Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E bom, pra começar esse vídeo aqui eu já quero mostrar como que você consegue pegar uma skin gratuita de Lego Essa skin ali da Emily, de uma forma muito simples, tá? Bom, primeiro você vai entrar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O primeiro link, é só você clicar que você vai cair aí no site de Lego Você clica lá no canto, né? Join Lego Insiders Aí depois você vai cair nessa página aqui Clica de novo lá naquele botãozão amarelo, Join Lego Insiders de novo ali E daí você se inscreve no site, né? Caso você já tenha uma conta, é claro, você pode logar tranquilamente Se você não tem, acho que é boa parte não tem Você cria ali, né? Coloca seus dados Dá pra você logar com o Facebook direto, né? Pra dar uma facilitada Beleza, criando então sua conta Lego Insiders Depois você entra no site da Epic Games Você vai lá nas configurações da sua conta Onde tem contas conectadas, aplicativos e contas E ali vai aparecer, né? Vários sites pra você se conectar E vai ter ali, conta Lego É só você clicar em conectar e colocar a sua conta Que você acabou de criar Feito isso, tudo certo É só você esperar que você vai ganhar a skin da Emily A skin de Lego na sua conta, beleza? Eu não sei se ela vai ser concedida hoje já Porque o modo Lego vai ser lançado somente semana que vem Mas mesmo assim, né? Já pra você deixar tudo certinho Já pra receber a skin quando ela de fato chegar no jogo, beleza? E já aproveitando esse assunto de recompensa Os servidores ficaram online agora há pouco E muita gente que já tá logando Tá recebendo V-Bucks de graça E isso é por conta dos problemas de login Que ocorreram ontem no evento Big Bang Então essa é uma recompensa da Epic Games Para esses jogadores que sofreram com isso, tá? Eu não sei se, tipo, muita gente vai receber Pelo que eu vi, muita gente que teve problema de login Não tá recebendo Então tá meio aleatório isso aí, tá ligado? Claro, você tem que ter sorte mesmo de receber Claro, se você não teve problema ali de fila, de login Você não vai estar recebendo de qualquer maneira Mas enfim, a quantidade também, pelo que eu vi Ela pode mudar, né? O Yanzis, por exemplo, recebeu 600 V-Bucks Mas esse outro usuário recebeu 1.200 E pelo que eu vi é isso aí 600 ou 1.200 E é uma quantidade muito interessante Mas como eu falei, não foi todo mundo ali Que sofreu com um bug e que tá recebendo essa recompensa Se você sofreu com fila, eu espero que você receba Faça uma oraçãozinha aí, tá ligado? Porque isso realmente tá dependendo um pouco da sorte aí Mas enfim, outras coisas que a Epic Games tá concedendo Por conta dos problemas de fila ontem do evento É XP 750 mil de XP do passe raiz Certo? Da temporada passada E tem um caso Você ficou faltando alguns níveis ainda e tudo mais Você vai estar recebendo esse XP, né? Pra ganhar as recompensas finais Mochila Jogo da Garra Que é essa mochila aí E também tarefas da Cavaleira Espectral Concluídas automaticamente Certo? Isso é um negócio muito bom, né? Porque eu sei que muita gente Talvez deixou de fazer essas tarefas Então, na Epic Games Dando essa recompensa Por conta dos problemas de login ontem também, ok? E agora eu quero falar sobre as skins de LEGO Muita gente tá com dúvida Se todas as skins vão receber Qual skin e tudo mais E, mano, Zé Praticamente todas, tá? Nessa matéria aqui A Epic Games colocou que nessa atualização Mais de 1.200 trajes Ganharam um estilo LEGO Além do estilo Fortnite já existente Os estilos LEGO Poderão ser usados nas experiências LEGO Que serão lançadas dentro do Fortnite Incluindo a nova aventura de sobrevivência E criação LEGO Fortnite E lembrando, né? Que o modo LEGO vai estrear só no dia 7 de dezembro Certo? Ou seja Já nessa próxima quinta-feira Mas tem que esperar alguns dias aí Embaixo eles colocam Os estilos LEGO dos trajes Que você já tem Serão adicionados ao seu vestiário Automaticamente sem custos O mesmo vale para alguns dos gestos existentes Que podem ser usados Com os estilos LEGO dos trajes Para ver se um traje tem um estilo LEGO Confira a página de detalhes do traje Ao navegar pela loja Ou no vestiário Novos estilos LEGO Serão adicionados ao Fortnite com frequência Não deixe de conferir Seu vestiário Para ver se um estilo LEGO Com mais detalhes Será adicionado no futuro Então você já pode ver No seu vestiário Se a sua skin tem estilo LEGO Mais de 1.200 já tem Ou seja Praticamente todas as skins do jogo É muita, muita skin E vamos ver Talvez tenha alguma skin de LEGO Exclusiva Chegando mais para frente E uma parada muito boa É que essas skins Que você já tem no jogo Que tem a versão LEGO Você vai até recebendo de graça A versão LEGO Logicamente Então eu achei até Que ia ter uma loja ali E tudo mais Separado Pelo menos A Epic Games não foi tão gananciosa Nesse sentido E eu já estou Quero mostrar para vocês também Agora um vídeo Com todas as skins de LEGO Então se você tem alguma dúvida Confira esse vídeo Mas no momento Pelo que eu vi Só tem nos arquivos Umas 580 skins de LEGO Não tem todas Porque como a Epic falou Já tem mais de 1.200 Então talvez Essas outras skins de LEGO Cheguem aí Quando o modo chegar Na quinta-feira Mas nos arquivos Tem mais ou menos Umas 600 skins Já com essa versão de LEGO Que eu vou mostrar para vocês Agora Que eu vou mostrar para vocês 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 Eu vou mostrar para vocês Eu vou mostrar para vocês E aí E aí Eu vou mostrar para vocês Eu vou mostrar para vocês E aí Eu vou mostrar para vocês